Hei de querer-te por toda a vida, por toda a vida te amarei Seja bonança ou tempestade, nunca jamais te deixarei Perto de ti, estou contente, sexto ou sem tividez atino Por toda a vida, constantemente, amar-te sempre é o meu destino Quanta alegria sinto no peito, quando te vejo junto de mim Viver distante, não tenho jeito, por toda a vida serei assim Sou tão feliz, feliz contigo, é nada mais desejarei Felicidade mora comigo, desde o momento em que eu te encontrei O teu sorriso é um presente, o teu olhar é minha luz Se não sabias, fique ciente, és uma estrela que me conduz Por tudo, tudo e recompenso, todos meus braços como guarida E o meu amor, amor imenso, por toda a vida Por toda a vida